Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como uma corça Anseia por águas Assim tenho sede E como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuda o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuda o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas vêm tentando me afastar de Ti Frias e escuridão Procuro me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero demorecer Contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Preciso de Ti, meu Deus Preciso de Ti Preciso de Ti